Vamos para as notícias, vamos? Fernando, notícia na tela para a gente, por favor. Sem auxílio, aprovação de Bolsonaro fica abaixo do que eu já acho exagero completo, 30% desse monstro, desse presidente aí. Pesquisa do IPEC, que é o sucedâneo do Ibope, né? Aponta evangélicos como a principal base de apoio do atual governo, com 38% de avaliação positiva, Lu. No pior momento da pandemia, e ainda sem a retomada do pagamento do auxílio emergencial, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro aparece abaixo do patamar de 30% da população, segundo pesquisa do IPEC, Inteligência, Pesquisa e Consultoria. O levantamento realizado entre 18 e 23 de fevereiro aponta que 28% dos entrevistados consideram a gestão Bolsonaro ótima ou boa, enquanto 39% avaliam como ruim ou péssima. Segundo os dados do IPEC, o eleitorado evangélico é a principal base de apoio ao Bolsonaro, que tem avaliação positiva, de 38% neste segmento. A margem de erro é de dois pontos. Bom, é óbvio, né, Florestan, que isso é uma postura irresponsável, mortífera, uma postura desrespeitosa, o achincale representado por esse visigoto que a gente tem na presidência da República, tudo isso não poderia reverter outra coisa, não sei se o que a gente está vendo. Chama a atenção, né, Fábio, como essas igrejas evangélicas, né, com pastores, não vamos generalizar, né, são geralmente as maiores, né, porque as maiores igrejas evangélicas são aquelas que tomam muito dinheirinho dos crentes, né, e entram na política, e estão com todos os seus pastores como deputado federal, né, Aliás, é uma coisa incrível, né, os caras usam a igreja para galgar cargos na política e fazer negócios o tempo todo, né, e então você vê o prejuízo, né, para o futuro do país por conta dessa ação que eles têm, né, porque você vê, esses pastores que viram deputado são aqueles que acabam levando esse grupo de pessoas à maluquice de achar que o Bolsonaro está fazendo uma boa administração, né, está na cara, as pessoas estão até perdendo parentes e não estão se dando conta de que não é uma tragédia, não é uma coisa que vem do além, né, que tem muita responsabilidade daqueles que estão no comando do país. Obrigado.